Salve, salve, galera! Beleza? Aqui é o Nidio, quando tá tudo de volta com o nosso episódio aqui. Hoje a gente fala dos Dightsiders. Faz tempo que eu não trago Dightsiders, né? Tava trazendo muito vídeo do Jurassic World. E agora que eu já terminei minha máquina, né? Já terminei a instalação da... Da alguns drivers, agora tá. 3 swords total. So it seems. Agora que eu comi as minhas novas... Peças agora. Vamos dar todas as danças. Eu não tenho que ter feito o meu P.T. de ninguém. Deu parte. Vai! Oi, garoto! Tem uma parte que eu tinha que fazer. Eu acho que ele pegou bem pra cá, porque é aqui que vai ter que subir naquela paragonia ali e fazer os negócios. Opa! Opa! Vem cá vem vem! Vamos lá! O pior que ele defende pra cá não! Opa! 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 Pode convidar a força dela ainda, hein! Tipo, tem que começar tudo desde o começo, né! O jogo imperateado, né, o pai não tá tendo muita grana, né, nesse momento, já fica com as peças... É, outro, viu? Vamos fritar logo aquele embichado? Vamos! Opa, isso aí eu já errei, hein? Boa, fica perto mesmo. Vamos lá, vamos lá. Vamos passar na lava. Não, não pulou não. Pode ligar lá, aqui ó. Vamos lá, vamos lá. Nós precisamos pegar duas espadas aqui. Isso aqui é bom, já é atributo já. Assim que eu quebrar ele, já sobrou um ponto de atributo lá. Do que? Oh, é isso aí? Vou mezer, não tem que mudar. Vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos fazer um negócio rápido então né, vamos lá, vamos lá, vamos lá, todos aqui embaixo já resolveu, tá, vamos continuar então, vamos começar desse lado. São dois lados, é esse e o outro lado lá, gente, pode subir aqui, vamos lá, vamos lá, jogando aqui logo no Natalzão, Feliz Natal pra todo mundo aí ó, o pessoal aí, os maninhas, as maninhas, inscritos no canal, ótimas festas rapaziada, e bora lá, vamos lá continuar com a nossa gameplayzinha aí, vamos lá, 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 vamos O que é isso? Opa, vou ter pressão pura aqui, também tem que ter um exército, vou passar um pouco mesmo. O que é isso? 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 Tive que gastar muita grana pra ter melhor o meu coicezinho do Joc de Bob e Bob de Jogar, né? Daquele jeitinho, maroto. Muito bom, muito bom. Compensou muito, valeu a pena. Aí, agora, né? Depois de ano novo, comprar um monitorzinho bom, maroto. Comprar um novo teclado e mouse. Outra espada já estava. É, aqui, é claro. A primeira espada a gente pegou. Mais fácil. A outra é um pouco mais chata. E vamos lá pro lado de volta. E aí, é do outro lado agora. Esse lado aqui, né? E já fechou, certo? É, do outro lado. É, da festona ainda tá continuando lá em cima, né? Ainda dá pra ouvir aí, meu pessoal. Pronto, eu faço do outro lado. Tudo bem pra cá. Tudo bem pra cá. Cadê? É esse lado agora. Vamos pegar nossa terceira espada. Vergeira. Vamos ver um novo controle, porque isso daqui, né? Vocês já sabem, né? O negócio vai ficar insolido. Sim. Eu não lembro se tinha um deles que tinha que ser humano. Eu não lembro se tinha um deles que tinha que ser humano. Eu não lembro se tinha um deles que tinha que ser humano. e aí e aí e aí e aí e aí e aí é natural a recula pegando fogo e caiu para o moleque aí tem que caiu e atrair para casa é deixa ele comer um negócio você vem e faz assim eu te matava já cheia na hora ela você vê pra cá mais rápido possível fica aqui o bichinho explode cai foguinho lá e vai subir até bater aonde a espada lá ó e aí o portão eu se matava e vamos ver aqui agora cadê que vai ficar e pode ter aquele caldo e aí turma belezinha não não ah não velho morri para conversar dentro da minha alma lá Agora eu mato aqui, acho que não é assim, não é assim não. Assim, não é assim né? vai lá, eu sei que tem mais isso aqui, certo, só que aí, vou fazer o que, ó, é claro, né, cadê o chame, E aí, foi, e aí, tem que ter espada, tá ali, e aí, dá um pulo aqui, foi, só que eu vou botar a terceira espada, vai lá, e aí, sim, E aí E aí E aí E aí E aí Oi né E aí Olha lá gigante E aí Vamos lá vamos lá para cima agora E aí 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 Não parar de tomar uns bates dele. Será que eu usei o fragmento errado? O que eu fiz? Aqui eu vou usar da filha. Você vem aqui, dá aquele pulinho básico. Você passou aqui. Você vem aqui, ó. Opa, tá. Acertei. Você acerta o pulo, você já vem pra cá aqui, ó E passamos a palma Eu quero ele me devolver Tranquilo, chão, tranquilo Tranquilo, eu posso levar você para outros como você Humanos, isso seria legal Os carinhas aqui são muito chatos, sinceramente Estou jogando palma e me deixaram na vida Então é isso né pessoal, nós vamos parar por aqui Nessa continuação aqui, certo? Lá pra frente vai ter muitos Não esquece de deixar seu like, se inscrever no canal Isso vai ajudar bastante, tá? No próximo vídeo você vai trazer essa continuidade dela aqui Dessa próxima fase que vai ser aqui de cima Se você estiver fazendo, você vai fazer pra tudo Você vai fazer pra tudo Você vai fazer pra tudo Tá vendo? É, só tem que saber pular aqui né Coisinha, pular, tá aí pulando aqui ó Bate o tute ali ó Pula ali de novo, vai lá, pendura ali ó Vai pro outro lado e vai indo É assim pra... Então, forte abração, feliz ano especial pra todos Fui!